Câmera Privé, bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom PAGODEPRIV24 e ganhe 10% de bônus pra carregar na sua conta. Mas ó, vou te falar, esses tempos a gente atendeu um casal, a gente foi à festa de carnaval deles, tá? Opa! O cara com 50 anos, 70 anos, ele tinha uma prótese. Ah, da bombinha? Aham. Ah, eu vou ter uma dessa. A gata dele com 50, a gata dele de 50 anos. Novinha. A novinha dele de 50 anos. E, cara, isso que eu fiquei pensando, sabe? Que bom que a gente se descobriu antes, que a gente conseguiu chegar nesse acordo, sabe? Os dois estavam super bem resolvidos, querendo curtir, mas o cara já tava... Com a bombinha, né? Já tava com a bombinha. Podia ter curtido antes. A bombinha, ok, vai resgatar a pica ali? A bombinha tá aqui, né? Tá baixinha. Aí você pega, ah, vamos transar agora, amor, vai ficar durão pra você. ... Termina, se abre a válvulinha aqui... Tipo esse. Tem pra jovens também? Quem é isso? É isso? Ah, mas olha, eu vou te dizer. Quem tem preconceito com o pessoal, mais 70... Zero preconceito. Eu queria dar o meu relato. Sim, por favor. Claro que depois do gatito. O segundo melhor oral da vida. é o que ele sabe né ele devia ter o que ele começou com uns 20 faz o cálculo ele fazia de 50 anos de linguagem o vovô a ver que vovô geralmente baba bastante isso boa dica para os jovens eu nem falei eu pensei mas eu não quiser perdeu a ditadura na pp que negócio é só dá bastante experiência gente mínimo então quem tem meninas não tenham preconceito com os vovô tava com todos lá ele ele era bem constituído assim sabe eu vou botar a botar da bochecha tinha plantado cabelo tava bonitão não era onde colocar a língua sabia tinha prática isso é muito bom mas o que que eu vou fazer bem tipo assim passa a dica para os novinhos como uma pepeca para se igual vovô faça igual vovô eu vou misturar com a do gatito não esteja não toma as gotinhas chupar perereca porque senão tu fica com exatamente tu fica com a tua ansiedade de querer dá-lhe e tu não se preocupa muito com o prazer da mulher então vai na manha né dá um tem que ter paciência ali né assim você vai mas tem que ter habilidade também né não adianta vem com aquela dura um que não a não chupa ruim não dá não meia hora de chupa ruim chupa ruim soca fofo é uma combinação que estão querendo que você vem aqui fazer um estriptease pra eles um monte de senhor tá deixa eu perguntar primeiro funciona o que o negocinho deles funciona porque geralmente porque já aconteceu de não funcionar